Onde o pé de maracujá Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Juro por Deus nunca vi coisa mais linda no mundo Do que a flor violeta do pé de maracujá Que eu platei na cerca do meu quintal Juro por Deus nunca vi coisa mais linda no mundo Do que a flor violeta do pé de maracujá Que eu platei na cerca do meu quintal Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Onde o pé de maracujá Que eu platei no quintal Cresceu e floreu Onde o pé de maracujá Que eu platei no quintal Cresceu e floreu Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Juro por Deus nunca vi coisa mais linda no mundo Do que a flor violeta do pé de maracujá Que eu platei na cerca do meu quintal Juro por Deus nunca vi coisa mais linda no mundo Do que a flor violeta do pé de maracujá Que eu platei na cerca do meu quintal Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Eu nunca tinha visto a flor do maracujá Obrigado.